Aqui, na cachoeira, até o cachorro vem, né amor? É, quero ver pra descer ali, filma essas mulheres Ó lá embaixo, não é nadinha nada não, é só 100 metros de comprimento aí Tudo isso só ganha na água gelada É Ó lá, ainda falta, quem falta ali atrás, ó Ó, a fila aqui tá maior do que a fila da Loteric pra receber o Bolsa Família, ó Eu sigo o auxílio Quem tá na fila Quem tá na fila Até o cachorro, o elemento X Vai amor, filma, filma Eu quero saber pra subir Pra subir é mais fácil É? Valei meu padecista Vai descer aí também, né amor? Claro, deixa aí Vai Vai Segura meu galão Eu queria descer pra baixo pra tomar vocês descendo Não, depois você filma nós subindo Olha, vai levar o cachorro E a menininha que vai descer Solta ele que o Diana tá para, moça Solta ele que o Diana tá para Olha onde é que ele levou o cachorro Olha, não sabia se ia segurar, se grelha o cachorro É tacado do Zelézinho com esse óculos O povo lá embaixo E aí amor, agora é a tua vez Se segura, rapaz E a criança vai descer com quem? Você quer descer comigo, neném? Você segura na minha cacunda aqui e eu vou descendo Desce com ele, desce com tio Cala que ela nasceu de fora Cala que ela nasceu de fora Eu sigo Sete, seis Agora é só Desce É Cuidado, rapaz É muita loucura Eita Vai descer com ela? Não, pode descer Não, não é o seu último, né neném? Quer que eu desculpe Você segurando o pescoço do tio aqui e nós desce Se ela segurar nas minhas costas aqui Eu desco ela de boa Pode ser Corta aí Vai, polícia E aí, beija-flor Lá do Piauí para eu vir passar por isso, hein? Vai lá Não, que eu tenho que descer com o celular Deixa eu tirar o óculos que eu deixei ergando Já já nós mostra a volta Um abraço E aí, beija-flor